Trata da avaliação de desempenho de funcionário público estável de todo o Brasil. É um projeto de lei que quer qualificar a atividade do funcionário público e não como algumas distorções que estão fazendo, que quer combater a estabilidade do funcionário. Nada disso. O funcionário tem a obrigação apenas de tirar uma nota de até 2,9, numa escala de 0 a 10. E se no primeiro ano não conseguiu, ele tem a oportunidade de um segundo ano. Portanto, é muito fácil ser aprovado. E, uma vez alertados sobre a necessidade de ser eficiente, nós teremos um trabalho, um serviço público no Brasil inteiro muito mais qualificado e atenda os anseios da população brasileira.